Em recente viagem ao sudoeste, o deputado Guto Silva, chefe da Casa Civil, falou dos investimentos no aeroporto municipal de Pato Branco. Dinheiro realocado da construção da nova prefeitura, obra que não é prioridade neste momento. Ao invés de construir uma prefeitura com 25 milhões, a decisão foi de colocar no aeroporto de Pato Branco, para poder consolidar o aeroporto, ampliando as cabeceiras e fazendo um terminal que possa receber aeronaves agora de uma categoria maior. Competindo ou integrando como se fosse um aeroporto de Chapecó, tamanho de pista. Isso consolida a nossa aviação regional. Há poucos dias, em viagem a Pato Branco, a Dilson de Oliveira, presidente da Aerosul, empresa que vai operar aqui, disse que aguardava a definição do Estado para viabilizar os voos. Segundo o chefe da Casa Civil, problema já superado. O mesmo modelo que foi feito com o Azul, que é um subsídio na querosene da aviação, que é um componente muito forte de preço, para que essas empresas encontrem no Paraná uma malha estadual atrativa para poder fazer a circulação das aeronaves e ter produtividade. Então, o mesmo modelagem, nós estamos trabalhando com a Azul, estamos trabalhando com a Aerosul e o pedido para inserir Pato Branco também nesse novo caminho com voos alternativos. Com essa notícia positiva, a Aerosul deve começar os voos na próxima semana, dia 21 de setembro. A notícia foi confirmada pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marcos Kola, neste vídeo. Explicou que o município criou as condições necessárias no aeroporto para os voos. No que tange às responsabilidades do município, providenciamos todas as condições físicas nas dependências do aeroporto municipal de Renal Cardoso, para que a empresa possa fazer a venda dos bilhetes e realizar a operação quando desses voos. Também há a previsão de que a empresa disponibilize, a partir da próxima semana, uma pessoa para fazer a venda dos bilhetes. Por hora, a nossa equipe, lotada no aeroporto municipal de Renal Cardoso, tem atendido diversas solicitações, são muitas as solicitações, de fato, uma expectativa muito grande por parte da comunidade e também de todos nós aqui da Prefeitura sobre a retomada desses voos e como fazer para adquirir os bilhetes. Inicialmente serão três voos por semana ligando Curitiba-Pato Branco, Pato Branco a Curitiba. Na terça-feira, saída de Curitiba às 11h20, chegando aqui às 12h45 e o retorno a Curitiba é às 1h15 da tarde. Na quarta-feira, a saída de Curitiba para Pato Branco é às 7h50 da manhã, chegando aqui às 9h15. O retorno para Curitiba é às 9h30 da manhã. Na quinta-feira, saída de Curitiba ao meio-dia e meia, às 12h30, chegando aqui às 13h55. O retorno para Curitiba é na sequência, às 2h25 da tarde. Vai ser com aeronaves como essa, caravã nove lugares. Nós temos uma gran cara que se chama EX e a não EX. A EX é uma aeronave bem moderna, essa aeronave é moderna, foi adquirida da fábrica esse ano. Ela só muda em relação ao outro, só um motor um pouquinho mais de velocidade. Sobre o retorno da Azul, o secretário explicou que a administração municipal tem conversado e cobrado da empresa a retomada dos voos. Nós temos informações, respostas da companhia aérea, dizendo que o anúncio da retomada deverá acontecer nas próximas semanas. Internamente, nós já recebemos na secretaria, especificamente no aeroporto municipal de Jornal Cardoso, alguns documentos da Azul Linhas Aéreas relativos aos espaços físicos que ela ocupará no aeroporto. Então, nós acreditamos que sim, isso deverá acontecer, principalmente por essa manifestação formal por parte da companhia.